ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Sete pessoas são mortas em menos de 24 horas em Manaus e Secretaria de Segurança monta operação para combater violência. Policiais descobrem garimpos clandestinos durante a operação de buscas aos desaparecidos em Presidente Figueiredo. Defesa Civil começa a demolir casas em área de risco para evitar reocupação. Justiça ouve motorista acusado de atropelar e matar assistente social grávida ano passado. E no futebol nacional vence São Raimundo do Pará em jogo amistoso. E o time de Iranduba vence o Tiradentes do Piauí em estreia no Campeonato Brasileiro Feminino. O Jornal em Tempo desta sexta já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A madrugada de hoje foi a mais violenta do ano que acabou de começar. Foram sete mortes em menos de 24 horas. E a Secretaria de Segurança montou uma operação para combater a violência. Era cedo quando a equipe saiu desta delegacia na zona norte da capital. A ação integrada tem a participação de todos os órgãos de segurança. Trezentos policiais fazem parte da operação de combate a crimes de roubos e homicídios na cidade. O mês de janeiro ainda nem terminou e mais de 60 homicídios já foram registrados. Só da noite de ontem até a manhã de hoje foram sete ocorrências. E a zona norte, um dos locais onde mais possuem esses casos, foi escolhido pelos agentes de segurança para começar as operações. Estamos procurando coibir a prática de ações delituosas, principalmente homicídio. Que é um índice que, por menor que seja, sempre causa o maior impacto no seio da população. A primeira parada foi no Novo Israel, que segundo a PM, teve o registro de 90 assaltos por mês. Uma barreira foi montada e motoristas foram abordados. Durante as vistorias, esta motocicleta foi apreendida porque tinha restrição de roubo. Eu quero aqueles caras aqui, eu não sei o que eles vão fazer. O Lincoln, que trabalha na área, aprovou a ação da polícia. Pô, vamos pagar todos, né? Por mais que 50% trabalhe e 50% roube, mas 100% vão ser culpados, entendeu? Eu acho que eles estão fazendo um excelente trabalho. Dona Maria mora no Novo Israel e conta que já escapou de um assalto. Tá demais o assalto. Ontem, praticamente, eu e minha dia quase sendo assaltada ali no piorinho. A gente só se livrou porque a gente correu para a casa do senhor. A operação está dividida em três turnos e deve durar até o fim de semana. Nós vamos ter nesse final de semana, vamos ter no próximo final de semana. Vamos dar uma parada no carnaval, porque no carnaval se atua de outra maneira, por conta das aglomerações autorizadas. E depois do carnaval, retomamos as ações de aproximação, com ênfase, novamente, nas áreas de vulnerabilidade. Infelizmente, a gente continua falando de violência. No Viver Melhor, a polícia precisou reforçar o patrulhamento para inibir os assaltos. Na entrada do conjunto, uma barreira da polícia militar. PMs abordam carros e ônibus. Bom dia, você e a polícia militar de abordagem. Passageiros são revistados. A ação é realizada em vários horários, durante o dia. É uma tentativa de inibir a criminalidade, principalmente os assaltos em coletivos. Uma forma de prevenir que alguns indivíduos andam armados, para cometer furtos e roubos. Fora isso, à noite, a gente também realiza barreiras, já avisando mais a questão de trafo de drogas. A violência é uma das grandes preocupações de quem mora no Viver Melhor. Hoje em dia, está cada vez mais difícil a segurança do cidadão. A estimativa é de que o conjunto tenha 55 mil pessoas. A segunda etapa é a que mais se preocupa. Segundo este comerciante, é onde assaltos e venda de drogas se tornaram comuns. A segurança por aqui, por cima, tudo está mais ou menos. Mas lá para baixo, a coisa é feia. Lá para a segunda etapa. Ano passado, 41 pessoas foram presas no conjunto Viver Melhor e 28 armas de fogo apreendidas. Este ano, um professor foi morto dentro de casa e uma igreja assaltada. Os moradores reivindicam uma delegacia de polícia. A grande dificuldade aqui é um posto avançado da polícia militar que nós não temos. Nós estamos reivindicando um dia para que funcione aqui 24 horas. A polícia prendeu dois homens suspeitos de matar a dona de um café regional aqui na capital e uma jovem de 19 anos que teria assassinado um padeiro na Zona Oeste. Nelson Juliano e Leandro Silva foram presos na Zona Norte da capital. Eles moravam de aluguel em kitnets que a vítima alugava no Colônia Temo Aleixo, na Zona Leste. Franci Nelma Santos tinha 29 anos e foi encontrada morta dentro do apartamento dela com sinais de espancamento e com o pescoço degolado. No dia do crime, os dois haviam ingerido bebida alcoólica e drogas dentro do apartamento de um dos suspeitos. O objetivo de Nelson e Leandro era apenas roubar a vítima. Franci Nelma chegava de uma casa noturna quando se preparava para dormir. Foi então que os dois invadiram a casa dela e a imobilizaram na cama. Leandro feriu com uma faca a região do pescoço da vítima, enquanto Nelson, com um pedaço de madeira, atingiu a cabeça de Franci Nelma. Os criminosos foram presos na quarta-feira, cinco dias depois do assassinato. Leandro já tinha passagem pela polícia pelo crime de homicídio. Na delegacia, o comparsa dele negou ter envolvimento na morte de Franci Nelma. O Leandro colocou uma faca no pescoço dela para contê-la e poder subtrair alguns pertences como de fato foram subtraídos. Um cordão, um relógio que já foram encontrados e cerca de uma quantia de dinheiro não se podendo precisar quanto. Tudo absolutamente esclarecido, a mecânica, a dinâmica, a autoria, a motivação. Apenas o Nelson se reservou ao direito constitucional de permanecer calado. Franci Nelma era proprietária de um café da manhã na Zona Leste de Manaus. A família agradeceu o trabalho da polícia. Isso aí não vai trazer de volta a alegria para a nossa família, o pai e a mãe que viveram para essa filha. Outra prisão que também teve relação com o uso de álcool e drogas foi o de Cristiane Vilaça da Silva, de 19 anos. Ela é suspeita de matar o padeiro Joabe de Souza Moreira com três facadas na semana passada. Ela seria garota de programa e os dois estariam bebendo em um bar. Na delegacia, ela contou que havia sido estuprada pelo padeiro depois de cobrar o dinheiro do programa no valor de 50 reais. Segundo ela, o Joabe teria forçado a manter relação sexual, o que não coaduna com a posição do corpo morto. Na medida em que ele foi encontrado de barriga para cima, ela teria esfaqueado ele como se estivesse sentada em cima dele, no corpo dele, mantendo relação sexual nessa posição, o que incompatibiliza a versão de estupro. Joabe foi encontrado nu, dentro do apartamento dele, na zona oeste de Manaus. Cristiane foi encaminhada para o centro de detenção provisória feminino, na rodovia BR-174. Já Leandro e Nelson foram levados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Depois de quatro dias de buscas aos nove desaparecidos na reserva do Atumã, em Presidente Figueiredo, a polícia encontrou três garimpos clandestinos escondidos na mata. Seis homens foram presos. Já era noite quando homens da Força-Tarefa chegaram no porto da hidrelétrica de Balbina. As embarcações traziam seis pessoas que exploravam o garimpo clandestino na região. Durante quatro dias, as Forças-Tarefas da Polícia do Amazonas e a Guarda Municipal fizeram busca em toda a reserva do Atumã. Para grande surpresa, encontraram três garimpos clandestinos. Essas fotos mostram o local exato onde os garimpeiros procuravam por ouro. De acordo com a polícia, aqui ficava uma pessoa vigiando quem chegava. Este outro local, os equipamentos ainda estavam montados. Nós partimos do rio Pitinguinha, descendo em direção ao lago de Balbina. Passamos em três garimpos e nesse terceiro, os dois garimpos estavam desativados por falta de água no Igarapé. No terceiro garimpo, nós encontramos seis pessoas trabalhando. Em poder dos suspeitos, a polícia apreendeu armas, munições, celulares, um GPS e vários objetos. Os seis garimpeiros foram levados até a delegacia onde foram apresentados. As pessoas continuam desaparecidas e o delegado que investiga o caso disse que não vai haver outra operação. O julgamento do governador José Mello no processo que o acusa de compra de votos nas últimas eleições foi adiado pela segunda vez nesta semana. Hoje, a ausência de um juiz foi o motivo. A corte entendeu que sem a presença do juiz Didmo Santana, o julgamento não poderia acontecer. Suspenso do julgamento para que a composição originária que deu início ao mês seja completa. A coligação, renovação e experiência que moveu a ação contra José Mello, alegando compra de votos na última eleição, contestou a decisão. Em relação à aplicabilidade na nova lei, é equivocado porque o doutor Didmo participou da sessão e julgou. Ou seja, nós temos um pleno completo com sete membros votando e decidindo a questão. Mas o pleno hoje entendeu diferente e talvez até por prudência resolveu aguardar. A defesa rebateu. O que a gente precisa assegurar é que a lei seja cumprida. Essa é a nossa tarefa. Além da defesa intransigente dos nossos constituintes, a nossa tarefa é assegurar que a lei seja cumprida. Daremos continuidade ao julgamento com a composição plena, que ocorrerá certamente na próxima segunda-feira, quando o membro que encontra-se ausente em correição no interior do estado, já estará no pleno do tribunal. Daqui a pouco, demolições tentam evitar ocupações em áreas de risco nas zonas norte e leste aqui da capital. E ainda, time feminino de Iranduba estreia com vitória no Campeonato Brasileiro de Futebol. É já, já!